Fala, bufilhinhos! Tudo bom com vocês? Ai, eu tô acreditando, eu tô chorando, emocionada aqui, que eu não tenho palavra pra falar que você vai entender finalmente o que? Adjunta de nominal? Gente, isso daqui é um dos grandes mistérios da humanidade, além de todo o resto do conteúdo de língua portuguesa, mas esse daqui é um que o pessoal fica assim, ah, profissional, eu não consigo entender. Ai, profissional, isso me dói na alma, profissional, porque cai na prova, né? Principalmente se você estiver fazendo um vestibular, um concurso público, esse conteúdo costuma cair. Costuma não ser solicitado sozinho, sempre com outras coisas, né? Porque pra facilitar a vida, ninguém facilita, agora dá, né? Agora, pra colocar bastante conteúdo, eles estão sempre dispostos. Então, olha só, adjunto ad nominal, é um conteúdo fácil, é um conteúdo simples. Eu vou explicar isso aqui rapidamente pra vocês, você vai matar isso na tua cabeça, você nunca mais vai ter dúvida com isso, prometo, tá? Mas antes de eu começar a falar sobre ele, você vai fazer o quê? Vai dar um like nesse vídeo, vai clicar nesse botãozinho inscrever-se lindo, incrível, maravilhoso, Vai compartilhar nos apps, as apps, as apps que falam, os jovens falam as apps, né? Nos grupos de Facebook, de estudos, compartilha com seus amigos, fala assim, Gente, vocês nunca viram uma aula tão sensual e tão maravilhosa com essa aula aqui pra entender esse conteúdo? Então, vocês já compartilham, tá bom? Beleza? Um beijo pra você, muito obrigada. Olha lá, adjunto ad nominal. Gente, adjunto, tudo aquilo que fica ao lado, fica junto. Ad significa junto, ao lado, tudo bem? Junto ao lado de quem? Nominal é do nome. Adjunto ad nominal, tudo aquilo que fica do lado do nome. Ah, mas não faz todo sentido. Adjunto adverbial, vou linkar a aula aqui pra vocês que já tem uma aula de adjunto adverbial. Adjunto adverbial é tudo aquilo que fica junto ao lado do verbo. Adjunto ad nominal, tudo aquilo que fica junto ao lado do nome. Faz todo sentido. Então, se não é verbo, é um nome. Tá lá, o substantivo é nome. Não é? Substantivo não é nome? Então, tudo que fica em volta, junto ao lado desse substantivo, são adjuntos ad nominais. Não, que eu tô acreditando. Se associa ao nome para lhe dar aquela característica, especificar, indicar um modo de ser e por aí vai. Ele traz uma característica sobre este nome. Olha lá. Vamos dar uma olhada num exemplo, que o exemplo é sempre a melhor forma de entender qualquer conteúdo. A paciente professora explicava os dois conteúdos calmamente. Sou eu, no caso, tá? A paciente professora explicava os dois conteúdos calmamente. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu posso ter adjunto ad nominal dentro do sujeito, eu posso ter adjunto ad nominal dentro do predicado. Vamos com calma. Quem explicava os dois conteúdos calmamente? A paciente professora. Então, achamos aqui o nosso sujeito, certo? Claro que essa aula não é de sujeito nem predicado. As aulas de sujeito e predicado vão ficar linkadas para você, caso você precise. Tem aqui no canal. Então, olha só. Vamos olhar aqui. Qual que é a palavra principal dentro do nosso sujeito? Qual que é o substantivo? Professora. Tudo bem? A palavra principal é o nosso núcleo do sujeito, né? Aquela palavra que se eu tirar ou substituir, muda o sentido ou perde o sentido. A palavra paciente refere-se à professora. O A, que é o artigo, refere-se à professora. Tudo que fica ao lado e faz referência, fica junto, ao lado, lembra? Adjunto ad nominal. Tudo que fica ao lado, junto do nome, para fazer referência a ele, é um adjunto ad nominal. Então, esse adjetivo, paciente, que caracteriza a professora, é um adjunto ad nominal. Esse artigo, que também faz referência à professora, é um adjunto ad nominal. Eu não estou acreditando. Olha só, aqui dentro do predicado, a gente também tem um núcleo, que é conteúdos. Tudo bem? Conteúdos. Aí, o que eu vou olhar? Qual a palavra que faz referência a conteúdos? Os, faz referência a conteúdos? Faz referência a conteúdos. Dois, faz referência a conteúdos? É um numeral? Faz referência a conteúdos. Ah, é verdade. É só você pegar cada palavrinha e olhar a quem ela faz referência, gente. Então, olha só. Dois e o dois, se eles fazem referência ao nome, são adjuntos adnominais. Só que a palavra, calmamente, faz referência ao verbo. Então, não é um adjunto ad nominal. É um adjunto adverbial. Tudo que faz referência ao nome, é ad nominal. Tudo que faz referência ao verbo, adverbial. Ai, professora, eu não estou acreditando. Ó, pode acreditar que eu não ia mentir. Quais são as palavras em língua portuguesa que serão adjuntos adnominais nas orações, gente? Aí fica mais fácil ainda. Porque aí agora você vai buscar dentro disso daqui, ó. Se relaciona a um substantivo. Então, essas palavras que são os adjuntos adnominais, elas se relacionam, elas fazem referência a um substantivo. Então, eu tenho aqui o substantivo professora e dois termos que fazem referência a ele. Eu tenho aqui conteúdos, o substantivo conteúdos, e dois termos que fazem referência a ele. Porque, calmamente, não faz referência ao substantivo, faz referência ao verbo, certo? É só olhar o que cada palavra faz referência na oração. Então, olha lá. Quais são? O que pode ser um adjunto adnominal? Adjetivos, que fazem referência ao substantivo. Locuções adjetivas, que têm a mesma função de adjetivo, né? São duas ou mais palavras com valor adjetivo. Artigos, também são adjuntos adnominais. Pronomes adjetivos, que são pronomes usados de forma, para caracterizar, eu vou mostrar isso para vocês. Numerais. Numerais. Também são usados, beleza? Como adjuntos adnominais. Nada se interpõe, prestem atenção nessa dica aqui. Nada se interpõe, ou seja, nada fica no meio, nada se coloca no meio, entre o adjunto adnominal e o termo a que ele se refere. Com exceção, é claro, de outro adjunto adnominal. Óbvio, né? Eu posso ter dois adjuntos adnominais, um do lado do outro, e os dois fazem referência, igual eu fiz aqui, ó. Igual eu fiz aqui, ó. Eu tenho um adjunto adnominal e outro adjunto adnominal, fazendo referência à professora. Mas, nada pode ficar nesse meio aqui, ó. Nada pode ficar nesse meio aqui. Se ficar no meio, já quebra. Já não é mais adjunto adnominal. Prestem atenção. A professora tímida aceitou o desafio. Quem aceitou o desafio? Vamos focar aqui agora, tá? A professora tímida. Então, nós temos o núcleo, que é o nosso substantivo aqui, e nós temos a palavra a, que faz referência à professora, adjunto adnominal, porque é um artigo. Nós temos o adjetivo tímida, que faz referência à professora, logo, também é um adjunto adnominal. Ele é um adjetivo, certo? Nada pode ficar entre o adjunto adnominal e o substantivo ao qual ele se refere. Se tiver alguma coisa no meio, já quebra isso, tudo bem? Nada se interpõe a não ser um outro adjunto adnominal. Olha só, olha o que eu disse. A professora aceitou tímida o desafio. Esse tímida, na oração aqui, ele era um adjunto adnominal, certo? Porque ele estava na sequência, ele estava ao lado, não tinha nada entre ele e o substantivo. Só que, quando eu coloquei, quando eu joguei uma vírgula, joguei o verbo para cá, tudo bem? A partir do momento que ele não está ao lado do substantivo a que ele se refere, ele não é mais um adjunto adnominal. Neste caso aqui, nós temos um, como ele está entre vírgulas, nós vamos chamar de aposto, explicativo. Ele deixa de ser adjunto adnominal, porque ele não está mais na sequência a esse substantivo, e passa a ser um aposto explicativo. Ah, professora, então para ser adjunto adnominal, não pode ter nada entre o substantivo e ele. Só outra adjunta adnominal. Perfeito, é isso mesmo. Se tiver alguma coisa entre ele, já não é mais adjunta adnominal. Aqui, o tímida, acabou virando o quê? Entrou um verbo aqui entre ele e o substantivo. Então ele virou um aposto. Deu para entender, gente? Fiquem atentos, porque esse tipo de pegadinha costuma cair na prova. E é aí que você perde uma questão que era para você acertar, que era uma questão para você gabaritar. Deu para entender? Então tá bom, não deixe o quê? De acessar o nosso site, o meu Instagram, a nossa fanpage, curtir e se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque eu mereço o seu compartilhamento, tá bom? Um beijo carinhoso para você. Eu te encontro aonde? na nossa próxima aula. Até lá e tchau!